Salve, salve, Fabinho Nobre! Hoje isso aqui pra começar mais um vídeo, mano, e cada vídeo num lugar inesperado, mano. Olha onde nós tá, dando calma apertadíssimo no banco de trás. E, rapaziada, pra quem não lembra, eu tinha dado um pincher pra minha mãe, um cachorrinho pra minha mãe, que é esse vídeo aqui, ó. E, galera, ela acabou sofrendo um acidente, ela passou meio que por dentro do portão da casa do meu pai, e meio que bateu uma patinha, a gente não sabe onde que foi. Só que ela quebrou a patinha, galera, e a gente levou ela pra cirurgia, e a gente tá indo buscar ela agora. Só que a gente não sabe se vai dar tempo, tá ligado? E aí, depois que troca o plantão, a gente não pode voltar lá e pegar ela, tem que esperar daí pro outro dia. Meu, a gente tá morrendo de saudade dela, a minha mãe, principalmente, ela quase, minha mãe até chorou quando ela ficou sabendo que tinha que quebrar a patinha dela. Então, rapaziada, vamos ver se vai dar tempo de buscar. Fica atento no Instagram da minha mãe, mano, que ela posta muita coisa sobre a cachorrinha, tá ligado? E aqui hoje tá o meu piloto, o Vini. Piloto de drift. E a minha mãe aqui, ó, desesperado pela cachorrinha. Fica tranquila, mãe. Tá tranquilo. Tá, mano, esse aqui tá muito apertado, não sei de onde saiu tanta coisa, ó aqui. Eu tô em cima de uma mala, rapaziada. Em cima da mala. Vamos ver se vai dar tempo de chegar lá e pegar ela ainda hoje, mano. Se pegar ela ainda hoje, eu já consigo mostrar pra vocês, ver se ela tá bem, porque ela vai ter que colocar até pino de ferro no braço, galera. E aí a patinha da frente, nossa. Quando eu vi que tava quebradinha, eu fiquei triste pra caramba. Então, ai, bate aqui. Quando chegar lá, eu falo com vocês. Aí, família, como que ficou? A patinha da Cacau. Tem agora uma plaquinha aqui. Bem pequenininha, só que tem que usar a placa agora. Mano, tem um cachorrinho aqui. Cadê a Cacauzinha? Nossa, que dó, velho. Vamos, mamãe. Agora ela tem que ficar de repouso, galera. Bem tranquilinha. Ô, mãe. Ô, dó. Mãezinha? Não pode chorar, tá? Família, ó. Cacau agora tá de recuperação. Tem que ficar agora três dias assim, sem colocar o pézinho no chão. E depois... Trinta dias. Trinta dias, Catalinha, né? Então, pra ela chegar em casa, eu filmo mais. Vou deixar ela aqui descansar um pouquinho mais, né? E aí, já ela volta. Tchau, Cacau. Até amanhã. Família, mano, voltamos hoje, galera. A Cacau ficou um dia de recuperação lá no hospital. Pra ela poder ser medicada, se vestir alguma coisa errada. Mas agora, ela acabou de chegar aqui, mano. Nem eu sabia que ela tava chegando. A Cacau chegou aqui, tá junto da mãe. Cacauzinha? Ó, galerinha, a patinha dela, infelizmente, vai ficar em fachadinha assim, durante uns três dias. Depois, tira essa talinha, né, mãe? E aí... Os pontinhos, né? Isso. Deu os pontinhos. Ó, a Cacau, ela tá bem aqui, ó. Ela tá bem quietinha, né, Cacau? Né, meu amor? Ô, meu anjo. Ela tá super bem agora. Ela tá super bem. Galera, o médico falou o quê? Ela vai ficar um mês sem poder relar a sapatinha no chão. Tem que ser bem tranquilo. Depois de um mês dessa recuperação, aí eles vão ver de novo. Vai tirar o teu raio-x. Vai ver se tá tudo certinho. Provavelmente vai dar, galera. Porque ela tá com uma plaquinha agora pra juntar os ossos. E depois, mano, vai ficar tudo certinho. Ela já vai poder brincar, correr, ir pro sítio. Ó, galera. Ela até se incomoda um pouquinho com esse negocinho na patinha. Sim, mas é necessário. Porque se tirar agora, vai doer muito nela. Vai doer muito mesmo. Né, Cacauzinha? Mas ela também tá tomando antibiótico, anti-inflamatorinho. Porque o médico falou que o ossinho é igual um ossinho de galinha. É muito fraco, né? Aí deu uma trincadinha os dois. Porque é assim, ó. Sim, sim. Trincou esse e esse. Porque força, né? Uhum. Um pouquinho. Mas, galera, ó. A Cacau aqui já tá bem, né, minha Xuxu? Xuxu. Oi, Xuxu. Você tá linda? Meu Deus. Meu, a Cacau, ela é muito guerreira de coração, velho. A Cacau é guerreira demais. Pra quem não sabe, eu dei as cachorrinhas pra mãe. A Cacau, ela não deve ter nem três meses, galera. E ela já tá, tipo, correndo atrás de um monte de coisa. Já teve que fazer uma cirurgia. Então, pra mim, ela é muito guerreira mesmo. De tá batalhando pela vida, sabe, galera? Muita gente, às vezes, vê o cachorrinho dodói, mano. E manda embora, joga na rua. Mas, cara, não é o nosso caso. A gente tá cuidando muito bem da Cacau. E se tiver algum pet shop, galera, alguma empresa aí que queira mandar alguns brindezinhos pra Cacau, a minha caixa postal tá aqui na descrição. Eu vou agradecer muito vocês dela poder brincar, se divertir. Porque quando ela voltar a andar, galera, viu? A gente vai deixar ela brincar com tudo, destruir tudo, pra ela poder ter a sensação de andar de novo. E, mano, eu quero saber um negócio, mãe. Foi cara a cirurgia da Cacau? Porque eu sei que teve que abrir o bracinho dela, colocar a placa, tem que anestesiar. E não é barato essas coisas, né? Não, não é. Mas o Renato percebeu, né? Que ela tava com dorzinha quando ela bateu a patinha no portão. Isso lá na casa onde a gente mora. E daí passou... No outro dia ele já falou, leva ela pra fazer cirurgia. E ele... Não precisa chorar, tá? Então o Renato, ele ajudou a pagar a cirurgia da Cacau pra ela ficar bem? Ele não ajudou, ele pagou inteira. Pagou inteira? Ele falou, não importa o preço, e ela tem que estar bem. Ele pagou tudo mesmo. Graças a Deus, né? Galera, graças a Deus o meu irmão hoje tem uma condição melhor, sabe? Ele pôde conseguir ajudar a Cacau. Eu, quando eu comprei a Cacau pra minha mãe... 3 mil, cirurgia? Em torno de 3 mil, eu não sei se artigo, mas deve ser em torno de 3 mil mesmo, porque cirurgia é caro. E quando eu comprei a Cacau, galera, eu paguei um preço até que caro, porque a raça dela é um pinche, ele é caro, claro. A gente prefere adotar, só como minha mãe, ela sendo que quis ter um cachorro desse, eu quis realizar um sonho dela. Então, os cuidados desse cachorro fica sendo muito caro, galera. Mas é o amor, mano. O amor pra um bichinho que vai ficar aí na nossa família por muitos anos. A gente não ia recusar preço, né, mano? Eu mesmo, eu não tenho essa condição por enquanto, mas se eu tivesse eu ajudaria minha mãe 100%. Então, velho, eu quero muito agradecer o meu irmão, ter ajudado aí, valeu mesmo. Daqui um meizinho a Cacau já vai estar 100%, né, Cacau? Olha lá, já tava querendo brincar, porque ontem ela chorou um monte quando a mãe foi embora. Né, Cacau? Tá melhorzinha já, ô dó. É, ela já tá... Tá melhorzinha. Tá bem melhorzinha. Daqui 10 dias, tira o pontinho, né? Aham. Mas tá 10. Tá 10? Então tá certo. Cacauzinha? Cacau. Aqui, ó. Ô, Cacauzinha. Ô, meu chuchu. Meu, a Cacau, ela é muito forte, ela é muito guerreira. Sério. Ela não deu trabalho. Não, realmente não deu. O médico mesmo ligou pra gente e falou, galera, que quando é uma cirurgia assim, o cachorro se incomoda muito, ainda mais por ser filhote. Porque ele vê a gente como uma figura paterna pra eles. Então ficar longe da gente, ficar longe de tudo, pra eles é muito ruim. E a Cacau não deu muito trabalho. Ela entendeu que era pro bem dela, sabe? Ela foi um cachorro muito esperto, cara. No meu coração foi um cachorro muito esperto. Então, Cacau, você é uma guerreira, você é vitoriosa, você é tudo. E quando ela tiver, tipo, 100% de recuperação, galera, eu vou voltar com outro vídeo aqui pra ela, mostrando se alguma empresa aí quiser dar uns brindezinhos pra ela. Ou eu mesmo vou comprar uns brindezinhos, mano. Não tem por que não comprar, né? Ó, a gente encalatada, galera. Ela tá toda de pezinha já. Né, Cacauzinha? Você é linda. É muito linda. E você, ficou feliz que a Cacau tá melhor já? Aham. Tá felizinho? Tá comendo chocolate. Tá comendo chocolate, né? Mas o pai meu já teve um cachorro, teve um Maradona há muito tempo. E teve a Radija também. E a gente sabe que não ia economizar dinheiro pra poder ver o bichinho bem, né? Porque é um bichinho que traz muita alegria pra gente. E ele sente dor, né? É como se fosse um ser humano mesmo. Porque ele sente dor, sente... Ele sente solitário, ele sente muita coisa, não sente? Então agora a gente vai dar toda a atenção pra Cacau, pra ela ficar bem, ficar 100%. Já tá bem, né? Já tá legal. Agora é só a recuperação. É rapidinho também. É galera, a recuperação, meu, é a coisa... Vai demorar aí um mês, no máximo estourando dois meses, mas é a melhor coisa que tem pra fazer pra ela ficar 100% e poder voltar a andar do jeito que ela andava antes. Então Cacauzinha, dá um tchau pro pessoal aqui do vídeo. Se despede, é nóis. Mãe, beijão. Cuida bem da Cacau. E traz ela aqui em casa pra ela poder, depois, poder andar no quintal, tá bom? Claro que sim. Então tchau, Cacau. Beijo. Dá um beijo na cama, vai. Dá um beijo. E... Galera, aqui é a Cacau. Já passou duas semaninhas, galera. E olha já com o que ela tá. Tá toda esboleta. E essa patinha aqui, galera, ó, tá com os pontinhos. Tá com os pontinhozinhos aqui. Né, meu chuchu? Olha lá, tem os pontinhos ali na patinha dela. Mas ela já tá toda pimposa, já tá brincando, já tá se divertindo. Né, meu chuchu? Né, meu chuchu? Mano, a Cacau tá muito bem já. Ela teve uma alta e uma recuperação muito boa. E, mano, ela fica correndo. Ela tá correndo atrás dos porquinhos da Índia que fica ali, mano. Ela sai correndo, entra no meio de um mato. Vem, 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 vem. E olha como corre. E olha como corre. Meu Deus, parece um rato, galera. Ai, eu vou pegar. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou pegar. Mano, olha isso, velho. Olha a expletagem que ela é. Olha lá, ela estranha tudo, mano. Ai, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu peguei ela. Eu peguei ela. Ai, meu Deus, que barrigão, meu. Que barrigão. Meu, porque a barriga de cachorro é tão gostosa, hein. Meu Deus, agora não para, mano. Ela tá correndo aqui em volta de mim há uns 230 por hora. E, mano, como eu mostrei no começo do vídeo, ela tinha quebrado a patinha. Agora ela já tá 100%, galera. É, não, 100% não tá porque ainda tem os pontinhos. Daqui uma semana vai tirar os pontos. Aí ela vai tá tranquila. Olha lá, ela tá comendo folha, mano. Ai, eu vou pegar. Então, mano, a recuperação dela tá sendo muito boa. Como eu falei, se tiver algum lugarzinho que eu queria dar uns brindezinhos pra ela, entra em contato comigo. Nesse meio que tá aparecendo aqui, ó. Gui Nobre, comercial. É nóis, mano. É, a minha felicidade é ver ela aí 100%, boazinha. Bonitinha, brincando, correndo atrás dos porquinhos da Índia. Correndo atrás da minha mãe, me machucando que ela tem as unhas bem afiadas. E, mano, ela já sumiu. Cadê ela? Cacau. Cadê? Olha lá. Da onde que você saiu? Parece um coelhinho agora. Ih. Ah, larga isso aí. Aí, meu Deus. Olha o tamanho do pedaço de pau que ela pegou, velho. Me dá esse pedaço de pau. Me dá. Meu Deus do céu. Me dá isso aqui. Olha o tamanho do pedaço de pau que ela tava na boca, velho. Meu Deus. Vou deixar ela aí se divertir, correndo a milhão. Ai, meu Deus do céu. Ô, Cacau. Mano, ela é muito espuleta, mano. Demais. Ela é muito espuleta, velho. Antigamente, a gente tinha o Pedrinho, que era um antigo pincher da minha mãe. Faz uns 5 anos que a gente teve ele. E ele também era assim, mano. Acho que é de todo pincher ser espuleta desse jeito, mano. Então, rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram aí da trajetória da Cacau. Infelizmente, ela acabou se machucando, mas agora já tá 100%. O que vocês querem que eu mostre dela? Eu vou fazer, eu acho que uma casinha pra ela, mano. Bem legal. Então, valeu. Até a próxima. Beijo no coração e fui!